Hey amores, como vocês estão? Bom! Hoje eu trouxe aqui um vídeo super pedido por vocês que é o tour pelo cantinho da Nina. Antes, quero dar um avisinho pra vocês. Olha só, é tudo bem simples, eu não tenho fogãozinho, geladeirinha, essas coisinhas, quem dera se eu tivesse, mas infelizmente não temos condições de comprar. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, lembrando que já tivemos um vídeo desses aqui no canal, por isso esse é o atualizado. Porque após a mudança, esse aqui é o cantinho da Nina definitivo. Ah, já vou avisando que é provável que daqui uns dois meses tenhamos outro vídeo assim. Só que o tour pelo cantinho das Babys, sim! Mês que vem, se der tudo certo no dia 8, vou encomendar a nova Baby aqui do canal. Mas não vai mudar muita coisa, só vou aumentar o bercinho da Nina, acrescentar algumas mamadeiras, mais roupinhas, mais produtinhos de higiene. Vou sempre estar atualizando vocês, agora sim, solta a vida. Vou começar por esse cantinho que eu gosto de chamar do cantinho da bagunça. Aqui fica alguns caca... Gente, pelo amor de Deus, olha a situação da pessoa. Eu vou arreguei aqui a manga pra vocês não ficarem vendo essa situação. Isso aqui, gente, é enorme! É tipo um tripé que eu uso pra gravar alguns vídeos, que peguem mais até a parte da minha cintura. Aqui a bolsinha da Nina, tipo de maternidade, eu uso mais pra passeios, porque a Nininha nunca viajou, mas logo logo eu acho que ela vai viajar, hein? Esse aqui é o bebezinho conforto dela. Serve também como cadeirinha de amamentação... De amamentação não, de alimentação. Aqui tem um espacinho como um porta-copos e aqui pra comidinhas, papinhas e tals. Olha só, é muito fofo. E eu coloquei um paninho aqui pra forro, porque é puro plástico, então, pra ficar mais confortável pra ela. Indo aqui pra parte principal. Eu vou começar de baixo pra cima, são quatro prateleiras. A quarta prateleira contém coisinhas de higiene. Tem aqui a baciazinha, que eu costumo falar banheirinha da Nina, porque ela é pequenininha e não foi cara e tals, então, é o que eu tinha em casa e eu usei como banheirinha pra ela. Essa aqui é a toalhinha de banho dela, toalhinha roxinha. Aqui, gente, é o brinquedinho que ela ganhou no dia das crianças, que eu ainda nem achei lugar pra guardar. Tudo bom, meninas? Relevem. Aqui tem essa bolsinha de hiene, tem perfuminho, tem sabonete, eu vou comprar uma escovinha pra ela. Porque a escovinha de dente dela, minha avó consumiu. Subindo pra terceira prateleira, aqui são, é, tipo roupinhas e alguns acessórios meio inúteis. E alguns úteis. Aqui temos roupinhas, tem o pijaminha dela, que infelizmente é o único pijaminha que ela tem, eu acho muito fofo, olha só. Aqui tem blusinhas e aqui são bodys e tip tops. Tem alguns, principalmente esses aqui de cima, que são pra nova baby, que eu já tô guardando pro enxoval dela. Aqui são acessórios de boca, logo logo eu pretendo comprar ímãs pra colocar nas chupetinhas da Nina, pra fazer chupetinhas magnéticas. E, é claro, colar também na boquinha dela. Tem aqui um prendedor e o paninho de boca dela. Aqui, gente, eu costumo falar de parte farmacêutica, porque, sério, tem muitos remedinhos aqui. Aqui tem a cestinha de Páscoa dela, que eu achei tão fofinha e deu tanto trabalho que eu vou deixar até pro ano que vem. Aqui tem meinhas e sapatinhas e tem aqui um babador, que ficou muito grande pra ela, talvez eu use na nova baby, porque, sério, é totalmente inútil pra Nina. A sorte é que foi só um real. Subindo pra segunda prateleira, temos aqui quatro panelinhas que vieram no kit, também com essas quatro panelinhas vieram. Uma colher, uma espátula e uma conchinha. Aqui tem uma bananinha, tinha mais uma massa verde e uma vermelha, mas o meu priminho levou pra casa dele e nunca mais trouxe, tudo bom. Aqui tem um potinho de tinta guache, que eu costumo guardar coisinhas como canela, aqui tem extrato de tomate, aqui tem alguns papéis de brigadeiro que sobrou do meu aniversário e do aniversário da Nina. Inclusive, pra vocês que não assistiram, tá aqui em cima dos carros. Tem esse azeite, gente, que eu uso em muitos vídeos e muitos de vocês perguntam o que é detergente amarelo. Eu guardei nessa embalagem de creme, que eu achei bem fofinha. Aqui tem sal, que eu guardei numa embalagem de canela. Tem esse creminho de abacate, que é massinha. Eu só diluí um pouquinho na água. Tem aqui essa geleinha de morango. Aqui tem espaguete, aqui tem mini empanados. Aqui tem um potinho de fermento que eu guardei massinha, em formato de saladas. Tem ovo cozido, tomate e alface e cenoura. Aqui são os pratinhos da Nina, tem esse aqui fundinho e tem o mais raso. E aqui são os três cremes que eu uso pra fazer papinhas e essas coisinhas pra Nina. Que são cremes que já estão vencidos ou que ninguém usa aqui em casa. Na primeira prateleira tem muitas coisinhas de bebidas, mas também tem outras coisinhas mais sólidas que não são bebidas. Tem essa mamadeirinha aqui. Ah, gente, uma coisinha pra vocês. Que vocês sempre me perguntam. Essas mamadeirinhas eu compro em lojinhas de festa, sabe? Que tem pra lembrancinhas, essas coisas. Elas custam em torno de um a dois reais. É bem baratinhas mesmo. Essa daqui como já tá bem velhinha, vocês podem ver, eu uso pra água. Essa mamadeirinha de leite, só que tem vitamina aqui dentro que eu preciso comprar outra mamadeira. Tem essa daqui que eu guardo chá, eu já ensinei a fazer esse chá. E esse suquinho aqui que tá nesse litrinho que eu também comprei em lojinha para festa. Se você ainda não assistiu, foram feitos com canetinhas. Vou deixar aqui em cima dos carnes. Ó, aqui tem mais suquinho de morango. E aqui tem suquinho de uva. Aqui tem leitinho. E aqui, gente, é achocolatado. Olha só. Aqui tem dois potinhos de vidro que estão vazios e eu guardo ingredientes. Aqui tem um potinho pra fazer misturinhas e tem um canudo. Aqui tem um copinho. Outro potinho. Aqui tem potinho de biscoitos. Tem wafer, cookies, biscoitinhos normais. Tem leitinho. Tem leite fermentado que eu guardei em embalagem depois que eu tomei. Tem achocolatado. Tem outro copinho que é pra misturinhas e essas coisas. Atrás aqui do Yakult tem nescau e açúcar. E aqui tem essa misturinha que eu já ensinei no canal. Eu já tenho há um ano e meio pra fazer chás. Pra você que não assistiu, tá aqui em cima dos cards também. Aqui tem duas caixinhas de sucrilhas e um suquinho de uva. E aqui pro lado temos o bercinho da Nina que eu já ensinei a fazer. Também tá aqui em cima dos cards. Gente, pelo amor de Deus. Ignora minha perna aqui. Então aqui é assim. Feito com caixa de papelão. Aqui tá a Nininha dormindo. Aqui tem o ursinho super guardião dela. E aqui tem algumas decoraçõezinhas que eu deixo aqui em cima. Que é do aniversário dela. Mas bom, amores. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Também me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Mega beijo. E fui!